Olá, eu sou Rufo de Freitas Jr., presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. A nossa conversa hoje será sobre câncer de mama e os desafios que estão acontecendo em termos do rastreamento da doença no nosso país. Bom, o país continental, com mais de 57 mil novos casos esperados aí para o ano de 2015, é a infelicidade de número muito grande de mulheres que terão o infortúnio de ter a doença diagnosticada nesse período. Bom, apesar disso, tem uma série de coisas boas acontecendo, algumas, não tantas, e nós discutiremos um pouco sobre toda essa questão. É fato que no nosso país, parte das mulheres, dessas 57 mil mulheres que terão câncer de mama, o terão aí abaixo dos 50 anos. Nos últimos anos, a incidência tem crescido principalmente de 50 a 60 anos, mas pelo menos um quarto. Uma em cada quatro mulheres, infelizmente, terão câncer de mama entre 40 e 49 anos. Bom, isso para falar que o rastreamento deve ser feito fundamentalmente iniciando aos 40 anos. Se nós trabalharmos, considerando a população feminina, é importante que ela faça ou que ela tenha o autoconhecimento. E esse autoconhecimento, como era chamado antes de autoexame, que ela o faça aí, uma vez que ela se entenda enquanto mulher. Crescendo já os seios, ela já tem que se examinar e ela já tem que se conhecer. Da mesma maneira que ela olha no espelho e sabe se o nariz está mais para um lado ou para o outro, se tem uma pintinha de um lado ou de outro. Então, o autoconhecimento é o cuidado mais básico. No topo dessa história, sempre que houver alguma dificuldade, quando a mulher tiver qualquer situação em que ela tenha dúvida, o cuidado médico é fundamental. Nessa hora, ela deve procurar um mastologista ou, eventualmente, também o seu ginecologista. É muito importante que ela possa ter acesso a esse profissional. No topo dessa história, também sabemos que é fundamental que ela tenha uma boa alimentação e faça atividade física. Se nós queremos trabalhar com a questão da redução do risco e com a redução da própria incidência, a mulher tem que saber que ela fazendo atividade física, só isso por si, reduz a sua chance, o seu risco, em aproximadamente 15% a 20%. Então, são números que nós devemos considerar e ter isso sempre nas nossas mentes. Também, além da atividade física, principalmente para aquelas mulheres após os 50 anos, a questão de uma boa alimentação. Alimentação essa que deve ser trabalhada com verduras, frutas, muito verde e restringindo um pouco a gordura animal, carnes muito gordurosas. Obviamente, nesse país maravilhoso, não dá para deixar a feijoada nem uma boa picanha de lado, mas, eventualmente, podendo reduzir isso, mesmo no pessoal do Rio Grande do Sul, é importante. E trazendo sempre a questão da salada, das frutas, dos legumes, das verduras, enfim. Isso é fácil, não é difícil, está ligado à qualidade de vida e também uma possibilidade de redução da incidência do câncer de mama. Bom, mas, eventualmente, um número significativo de mulheres, como eu iniciei falando, terá câncer de mama. E para que nós possamos, então, reduzir os problemas disso, a detecção precoce. Autoexame, já falei. Agora, então, o mais importante. A mamografia. O exame radiológico que é feito uma vez por ano, a partir dos 40 anos. Nesse momento, existe no país uma disputa, uma questão ruim para ser definida. Entre a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a FEBRASGO, Federação das Sociedades Brasileiras de Ginecologia e Obstetrícia, que recomendam que toda mulher brasileira faça a mamografia, inicie a mamografia, aos 40 anos. Independente de ter sintoma ou não. Então, isso é exame de rastreamento. Nós queremos detectar alguma coisa quando for, quando houver essa questão, antes que a lesão seja palpável. Então, essas três sociedades juntas recomendam que o exame seja feito aí aos 40 anos. O Instituto Nacional do Câncer, através do Ministério da Saúde, recomenda que isso seja aos 50 anos. Bom, nós estamos perdendo, nesse aspecto, como eu falei para vocês, 25% das mulheres que deixam de ser cobertas por um exame que pode salvar vidas, aí entre 40 e 49 anos. Então, esse é um dos pontos primordiais. E no topo dessa história, lembrar sempre que no final de 2014 foi publicado um grande trabalho canadense mostrando a redução da mortalidade por câncer de mama naquele país para as mulheres com 40 e 49 anos. Então, a discussão passa a ser meio muito mais política e para política pública do que, de fato, científica. Cientificamente, sabemos que a mamografia iniciada aos 40 anos é melhor do que iniciada aos 50 anos. Então, considerando também a velocidade e crescimento dos tumores, principalmente para as mulheres entre 40 e 49 anos, olha, a mamografia tem que ser anual. É onde nós teremos o maior ganho. E mais do que isso, ela tem que ser de qualidade. A mulher, quando for fazer a mamografia, deve escolher uma clínica que tenha o selo do Colégio Brasileiro de Radiologia, uma clínica que seja qualificada. Exames mal feitos dão uma má segurança, dão uma dificuldade e, eventualmente, podem falsear todo o resultado, toda aquela questão que a mulher luta por ela e que nós lutamos também em decorrência da má qualidade e de diagnóstico mal feito. Então, é fundamental. Existe a criação do Programa Nacional de Controle de Qualidade e Mamografia, um dos grandes benefícios trazidos pelo governo brasileiro. Entretanto, esse programa ainda não está completamente integrado ou totalizado no país. Ele não está funcionando como deveria sê-lo. Eu acredito que devamos, sim, incentivar os nossos políticos, a classe política, para que possamos ter esse programa no seu funcionamento total. Isso facilitará muito a vida da mulher e trará uma qualidade melhor para a mamografia de uma forma geral. Bom, então, mamografia é isso, uma vez ao ano, começando aos 40 anos. Sempre que houver necessidade também, é importante que a mamografia seja acompanhada de ultrassonografia, nos casos de mamas densas, onde a mamografia por si só, eventualmente, pode falhar. Então, a utilização da ultrassonografia para esses casos de mulheres jovens e também de mamas densas se faz de maneira muito importante. Ainda mais, para aquelas mulheres que têm um risco familiar, a história na família, com familiares mãe, irmã ou, eventualmente, filhas que tiveram o câncer de mama, essas, o rastreamento também deve incluir a ressonância magnética das mamas. É um exame que tem um custo um pouco maior, mas que também não temos dúvida do ponto de vista científico que ele pode trazer benefício para essa mulher. Então, a ressonância, lembrando sempre, a ressonância das mamas para os grupos de risco, de maior risco. Muito bem. Outras coisas também são importantes que devem ser trabalhadas. Fazendo essa questão de autocuidado, de autoconhecimento, de atividade física, dieta e os exames que eu acabei de colocar a vocês, olha, isso já facilita a vida da mulher, mesmo que ela tenha um infortúnio de ter câncer de mama, é possível que ela seja muito melhor tratada. É possível que depois os mastologistas, com toda a equipe que compõe o tratamento do câncer de mama, incluindo o radiologista, o oncologista clínico, o radioterapeuta e todo outro grupo, todas as outras profissões associadas, vai facilitar muito a vida de todos em benefício da mulher. Por quê? Uma chance muito menor de mutilação. Uma chance muito maior da sobrevida. Lembrando que, nesse país, nós estamos vendo um aumento da possibilidade de sobrevida da mulher. A mulher com câncer de mama, algum tempo atrás, a expectativa de sobrevida dela, em 5 anos, era de aproximadamente 50%. Hoje, a expectativa de vida da mulher em 5 anos, da sobrevida de câncer de mama, é de quase 80% no Brasil. Então, assim, são números muito interessantes. Mas lembrando que, infelizmente, nós ainda temos que trabalhar muito, porque a cobertura mamográfica, principalmente pelo SUS, é baixíssima. E um recente trabalho que foi publicado por nós, mostra que aproximadamente 25% das mulheres brasileiras têm rasteamento mamográfico. E a desigualdade entre os estados é enorme. Nós variamos aí de quase 40% nos estados do Paraná e de Santa Catarina para 7% no Amapá e no Pará. Olha, essa desigualdade faz com que haja também uma desigualdade e uma variação na questão da redução da mortalidade. Eu falei que a sobrevida está aumentando, mas ainda assim nós teremos a questão da mortalidade acontecendo. Então, deve ser lembrado, por exemplo, estados como São Paulo, já existe uma redução da mortalidade, quer seja na capital, quer seja no interior. Em alguns outros estados, as capitais já começam também a trabalhar com redução da mortalidade, incluindo, por exemplo, Porto Alegre, incluindo a cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Recife e a cidade de Belo Horizonte, além do que já falei, a capital do estado de São Paulo. Então, essas são situações boas, mas o fato é que a desigualdade é tamanha, que no interior, a grande maioria dos nossos estados ainda não tem redução da mortalidade por câncer de mama, de pior, nem estabilização. O que nós vemos ainda, incluindo principalmente no centro norte, é um aumento da mortalidade que continua aumentando. Bom, coisas boas também têm acontecido, não só em relação ao aumento da expectativa de vida da mulher que teve câncer de mama, mas a própria questão também da não mutilação, e mais ainda, o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas mais adequadas e refinadas, favorecem que a mulher possa ser vista hoje, não só como alguém que teve um câncer de mama, mas com uma nova perspectiva de que ela possa ser tratada, além disso, para além da cura, para que ela tenha também o benefício de uma estética adequada, saindo de um trauma tão grande como ter tido um câncer de mama. Todas essas coisas estão acontecendo, em conjunto com a criação de novas drogas, que a oncologia clínica tem trazido de maneira tão elegante, e que são utilizadas em endocrinoterapia, quimioterapia, terapia biológica, terapia alvo dirigida, é tanta coisa, tanta novidade que tem surgido em benefício da mulher. Trazendo ela a possibilidade de vida, e junto à cirurgia, de forma avançada, com a reconstrução, que ela possa ser vista, então, de maneira carinhosa, com a vida e com a estética. Então, como presidente da Sociedade Brasileira de Mastrologia, eu queria ter trazido para vocês essas novidades, e que nós possamos continuar discutindo isso a cada dia, nas nossas mesas, nos nossos consultórios e nos nossos encontros. Que possamos todos continuar trabalhando em prol da mulher, e principalmente em prol da mulher brasileira. Um abraço a todos e a todas.